Por que é que a câmera não funcionou? Deu um problema na câmera Olha, nós estamos com um problema A câmera De câmera Deu um problema na câmera A minha câmera não acionou aqui Eu não sei o que aconteceu Não sei o que se deu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Nem um dos dois Pessoal, nós estamos com um probleminha técnico aqui Com a câmera do computador Aí eu vou pedir para vocês aguardarem só um instantinho Que eu estou sendo orientado aqui, tá? Não sei Não sei o que aconteceu Olha, nós estamos com um problema de imagem Mas vamos conversar sobre a passagem de hoje Tecnologia é isso Nós agradecemos a todos vocês pela paciência aí nos aguardando Pedimos a Deus que nos abençoe na nossa jornada de hoje E pedimos desculpas pelo problema técnico que deu aqui no computador, tá bom? Então é o seguinte Hoje nós separamos, para o nosso trabalho A parábola do cego Ou a passagem do cego de Jericó Que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11 Ou capítulo 10 Versículos de 46 a 52 E ela é muito rica Então nós vamos tentar Ouvir Para registrar o ensinamento Ficamos devendo para vocês a imagem depois O texto diz assim Depois foram para Jericó E saindo ele de Jericó Com seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu, cego, filho de Timeu Estava sentado junto do caminho Mendigando E ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a aclamar e a dizer Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele clamava cada vez mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus parando Disse Que o chamassem E chamaram o cego Dizendo-lhe Tem bom ânimo Levanta-te Que ele te chama E ele lançando de si a sua capa Levantou-se E foi ter com Jesus E Jesus falando Disse-lhe Que queres que te faça? E o cego lhe disse Mestre Que eu tenha vista Ou que eu veja E Jesus lhe disse Vai A tua fé te salvou E logo viu E seguiu a Jesus pelo caminho Essa passagem do cego de Jericó Ela tem algumas notas Muito interessantes Porque Como nós estamos estudando Do evangelho Dentro De uma pesca Para uma pesca De luzes espirituais Nós não vamos tratar do óbvio Existe um cego A margem do caminho E ouviu Burburinho de gente passando Perguntou o que era Chamou por aquele Que ele conhecia Por causa da genealogia Filho de Davi Falou da genealogia de Jesus E Venceu O burburinho da turba Porque ele clamou alto E Jesus Parando O gerúndio aí Parando Identificou O cego Conversou com ele E tratou dos assuntos Que lhe interessavam Bom E esse é o que está registrado Mas como que a gente Como que a gente pode interpretar Isso espiritualmente? Em que condições A gente alcança O âmago Dessa passagem? Nós trabalhamos Semanas atrás Sobre Jesus Curando Coxos Cegos Surdos Levantando os mortos E pregando o evangelho A boa nova Trazendo a riqueza Da boa nova Por que que a gente é cego? A gente é cego De discernimento A gente é cego De paixão A gente é cego De capricho A gente é cego De má vontade A gente é cego De todos aqueles problemas Que funcionam Por concupiscência Ou ainda fragilidade Ou falta de experiência Ou falta de depuração Não importa o nome que se dê Nós temos os grandes desafios Que são aqueles pertinentes A nossa pouca evolução Ou a pouca Capacidade De ler o universo Pela essência E geralmente Nos detemos Nas formas Nos interesses Nas imagens E perdemos Grandes oportunidades Por causa disso O cego O cego aqui De Jericó Ele tem uma característica Que é um cego simples Porque nós temos Uma outra passagem Que é o cego De Bethsaida Ele é complexo Mas esse cego É simples Então Jericó Se a gente for estudar A fundo O que era essa cidade Era cidade comercial Vocês vão se recordar Que Jesus contou Uma parábola Que é exatamente A parábola Do bom samaritano Em que ele diz assim Desci um homem De Jerusalém Para Jericó E foi assaltado Por ladrões Que o espoliaram Espancaram E deixaram O semi-morto E vai contar uma história O que tem a ver Jerusalém Para Jericó Bom Se a gente for pesquisar A posição geográfica Jerusalém Está mais acima E trata De assuntos religiosos Jericó Está mais abaixo E é um centro comercial Ou era um centro comercial Na época Então Jericó É uma cidade Do mundo Uma cidade Dos interesses Materiais Onde as pessoas Se movimentam Para vender Para comprar Para distrair É bem diferente Da proposta De Jerusalém Que era um centro religioso Ou seja A gente tem em nós O sentido mais nobre De vida Que funciona Pela Jerusalém São aqueles ideais maiores Não propriamente Só religiosos Mas tudo que é nobre Tudo que é mais Sublimado E temos a Jericó Que é o dia a dia Que é a nossa lida Com a matéria Que são os nossos interesses Seria A troca O trabalho O dinheiro O pagamento das contas A atração sexual O uso fruto Dos prazeres Come Bebe Regala Se distrai Esse é o mundo Esse é o mundo O mundo Lembrando o evangelho Segundo o espiritismo Vivem o mundo Como vivem os homens De vossa época Esse é a Jericó Ela é natural Ela não está sendo Anatematizada aqui Não sei se vocês estão entendendo A Jericó A Jericó faz parte Do processo evolutivo Mas nós precisamos Da Jerusalém Para nos trazer o que? A ideia divina O plano da ética Inspirar-nos moralmente Nas escolhas e comportamentos Que a gente tenha Para que a gente seja Educado Para que a gente seja Mais humano Para que a gente seja melhor Então vocês estão entendendo Que Jericó Tem um significado Fora o Jericó E é lá que Jesus Encontra alguém Cego Não tem um monte De materialista Que não enxerga Além do seu interesse E desta vida? Tem Tem muita gente Que tem cegueira Cegueira espiritual Né? Nós temos É Eu vou ter que explicar Aqui que eu estou Falando para vocês Né? Desculpa aí gente Hoje realmente Nós estamos com um probleminha aqui Eu estou fazendo o áudio Tá? Porque o vídeo não deu Então Nós temos Essa Jericó E é lá Que Jesus vai identificar Um cego Mas esse cego Tem um comportamento Que ele chama atenção Ele chama atenção Porque Prestem atenção Às curiosidades Ele quer consertar Agora Mas Deixa eu ver Se eu consigo Passar para ele Só um minutinho Gente Então Então ele O cego Que era filho de Timeu Tem toda Uma genealogia aqui Ele estava junto Do caminho Segundo texto Uma coisa É Está longe do caminho Ele estava À margem Ou seja A posição dele Era marginal Vocês entenderam? Então assim A posição marginal Oferece É Um benefício Porque a criatura Ela não está Completamente alheia Ela já está próxima Por isso Ele cita A genealogia de Jesus Ele vai citar A genealogia De Jesus Deixa eu só passar Um código aqui Para ver se isso conserta Só um minutinho Gente 1035-885-527 YZK-566 Então olha Já que a gente Está considerando Filho de Timeu Assentado junto Do caminho Mendigando Por que ele mendiga? Porque ele Ele não pode Lançar mão Vocês já notaram Que Jesus trabalha Ver e ouvir No evangelho Olhos de ver Ouvidos de ouvir Pois é Faltava o que? Ver Ver E ver É muito profundo Ver O enxergar O ver Ele tem um sentido Espiritual profundo Se nós formos Por exemplo Lançar a mão Da epífise Que é o corpo pineal Que está na região Do diencéfalo Do cérebro Ela Essa glândula Ela comanda Todas as glândulas Internas E ela tem um papel Prepoderante No organismo Porque ela vive Em conexão Com o centro De força coronário Que é do perispírito Que está no alto Da cabeça Esse centro coronário É o centro divino Em nós Ele funciona Como A Jerusalém E ele passa Para o corpo físico Através do corpo pineal A epífise E a epífise Administra isso Através da pituitária Que é o frontal E desce Para as outras glândulas As glândulas Do nosso organismo Ou os plexos Que fazem o papel De intermediário Entre os centros de força Do perispírito E as expressões Organizadas Do corpo físico Então A candeia do corpo É o olho Diz Jesus No evangelho de Lucas Por que ele está falando A candeia do corpo É o olho A epífise É responsável Pelas percepções Mais avançadas Do ser Não é só Uma Uma questão De De ver com os olhos O que a gente vê Com os olhos É muito pouco O que a gente capta É pouco Está provado Por essas questões Prismáticas É Que avaliam As faixas De identificação Graças A incidência de luz O que a gente pode ver A gente vê muito menos Do que uma águia A gente vê muito menos Do que qualquer animal Mais aguçado Né Por exemplo Para ver a noite Com umas corujas Então assim É preciso entender Que a visão Ela tem uma profundidade Ela tem uma expressão De profundidade E essa expressão De profundidade É que esse elemento Perdeu Ele perdeu A capacidade de ver A gente vê com o coração A gente vê Com a sensibilidade Generalizada Então quando A cegueira dele É tratada É nesse sentido Mas ele se valeu Ele se valeu De um recurso Que são os ouvidos Ele pode ouvir Olha que interessante Ele não tinha visão Mas ele ouviu Ele ouviu E trabalhou Com o que ouviu E aí ele clama Ele clama Ele clama para se reajustar Então a gente está levantando Esses dados Para vocês pensarem Na significação disso aqui E ouvindo que era Jesus de Nazaré É porque ele mendigava A margem do caminho Incapaz de insetar De insetar a caminhada Porque ele não enxergava Vocês notem que isso É muito prático Porque se a pessoa Não vê para onde vai Não consegue perceber Não consegue perceber Que está situado Em um determinado contexto E não identifica as peças Ele ouvia rumores Ele ouvia as vozes Mas ele não enxergava Ele não interpretava Ele não decodificava As imagens Porque isso é muito importante No processo de evolução No processo de interação nossa Apesar de que as provas Da cegueira estão aí Para aguçar outros sentidos E fazer a pessoa Ficar mais interna Com ela própria Ver ela mesma Por dentro No fundo é isso É o que uma das páginas Do Vianney Cura Dars Que está no Evangelho Segundo o Espiritismo Explica para a gente Não é? Não participar do mundo E não se vender para o mundo Mas poder Poder É Trabalhar o íntimo Naquilo que foi Um erro nosso Um equívoco nosso É uma recomposição Uma espécie de recomposição Então vejam bem Voltou Parece que ele arrumou Aí para nós Só que foi A do próprio computador Tá bom Né? Tá certo Aí vocês estão me vendo Né gente? Que bom Eu não estou vendo Mas vocês estão me vendo É um prazer estar com vocês aí Obrigado por terem paciência Aí No meio dessa Desse acontecimento aí Que nos inibiu um pouco Aqui o trabalho Mas vamos prosseguir E ouvindo que era Jesus Começou a clamar E a dizer Então ele Ouviu E começou a pedir Vou gritar Vou pedir A gente Às vezes Não Tá num momento Enfumaçado Da vida Nublado A gente não enxerga Um palmo diante do nariz Olha ele conseguiu acionar Outra câmera E a gente não Não grita Não pede socorro Não é? Se o povo Não quer atender socorro A gente fala Fogo, fogo E todo mundo olha Eu aprendi isso na Inglaterra Se você gritar socorro O povo não leva Mas você fala que é fogo Todo mundo presta atenção Então Ele Ouvindo que era Jesus De Nazaré Começou a clamar E a dizer Prestem atenção Ele clama Porque Vem do âmago Clamor vem do âmago Ele realmente Tinha uma grande necessidade E estava consciente De que precisava de ajuda Será que a gente tem isso Nas nossas preces Nas nossas meditações Nos diálogos Que a gente faz Com as pessoas No sentido de Que elas nos ajudem A nos situar melhor Ou a discernir melhor As situações Então vem clamor Isso aqui é muito importante Para a mudança De qualquer padrão Clamor Tem que vir do âmago Do íntimo E a dizer Porque uma coisa é falar A gente conversa pelos cotovelos Não é isso? Então a gente fala De tudo Da palpeite Conversa Aqui a gente fala Encher linguiça Fica enchendo linguiça Lá na Bahia também Que eu fiquei sabendo Outro dia Então a gente enche linguiça Só que dizer É específico É que nem Ouvir A gente ouve de tudo Passarem cantando O vizinho gritando Menino chorando O carro passando na rua Mas escutar É foco É foco Então é muito importante A gente considerar isso Então aqui no caso Ele registra O que estava acontecendo E clama E diz Porque dizer é objetividade Vocês nunca vão ver Uma pessoa Muito digna Muito Inteirada das situações Ela Falar abobrinha Ela não perde tempo com isso Não Que seja uma crítica Mas geralmente as pessoas Vão amadurecendo Elas vão tendo tanto foco Que elas ficam seletivas Então elas Dão um proveito maior Para as suas faculdades E para as suas possibilidades Na existência No cotidiano da vida Nas profissões que tem No aspecto De interpretação religiosa Filosófica da vida E aí vai Tá? E ouvindo que era Jesus Começou a clamar E dizer Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim O dizer é isso aqui Jesus Filho de Davi O que ele fez? Ele mostrou para Jesus Ou no clamor dele Que ele tinha referência Da pessoa A quem ele recorria Ou seja Ele tinha Ele tinha informação da fonte Nós estamos vivendo hoje Um período de Fake news Não é isso? Muita mentira Muita maldade Colocada a serviço Do nada Da destruição Da harmonia social Dos interesses Os mais diversos E as pessoas Acham isso bonito E as pessoas Embarcam nisso A gente tem que saber A fonte A quem você se entrega A quem você Confia As suas prerrogativas De ser De espírito De alma Porque a sua responsabilidade É grande nesse sentido O incalto É enganado E é usado E é escravizado Porque ele não se vigia Por isso que a vigilância É importante A vigilância Tem um papel Destacado Na vida da gente Enquanto nós Não somos anjos E por isso mesmo Indenes a qualquer Canto de sereia No processo Da vaidade Do orgulho Da presunção Do egoísmo Enquanto a gente Não está depurado disso A gente precisa de vigilância Eu preciso cuidar Eu tenho uma horta Eu tenho um pomar Eu tenho que cuidar Daquilo Periodicamente Se eu quiser colher frutos Se eu quiser colher as verduras Os legumes Que são plantados Porque Existem as intempéries Existem os ataques De pragas Não é? As pragas Elas existem De toda forma No campo da alma É a mesma coisa Eu preciso saber A quem eu me entrego A que eu me confio Quando Jesus dialogou Com o Mancebo Rico Ele falou assim Mas eu tenho seguido a lei Mas eu conheço a lei Desde já Mas tem ramocidade Aí ele perguntou pra ele assim Como lês? Não basta conhecer Não basta gritar Eu fui amigo Do Bezerra De Menezes De Chico Xavier E Quem grita isso São os piores Porque precisa Do manto Do outro Pra se sentir alguém Vocês entenderam? A gente entende isso Psicanaliticamente A carência O buraco É tanto Que ele precisa Se vestir do outro Pra ter autoridade Porque ele não consegue Ter a autoridade própria Então ele se esconde Vocês vão ver isso aqui No texto Filho de Davi Tem misericórdia de mim Tinha informação da fonte Sabia de quem se tratava Do que se tratava aquilo E pediu misericórdia Porque ele sabia Com quem estava falando E muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele clamava Cada vez mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Muitos o repreendiam Quem são esses muitos? A gente vai ver isso Externamente e internamente Externamente Quando as pessoas Nos desanimam Dos melhores ideais Das proposições Mais sublimes De crescimento De elevação As pessoas Vêm massacrando Vêm massacrando E vêm criticando A gente não ouve isso em casa Muita gente ouve isso Você vai no sentido Não sei pra que você está indo lá Que você continuou Tão ordinário Não é assim? Tem muita gente que ouve isso Que que adianta Você fazer uma campanha Visitar enfermo Que que adianta Você ficar estudando Esses livros Você não presta Não é isso? Não tem pai e mãe Que cria filho Amaldiçoando filho? Você não presta menino Você é o diabo Você não vai ser nada Quando crescer Você não vale nada Não é isso? Olha os estigmas Olha os estigmas A gente tem que ter Uma força indômita Para vencer Um mundo como a terra Em que o mal Predomina No estudo doutrinário Do espiritismo A terra Ainda é muito atrasada Moralmente Intelectualmente Ela pode ser até brilhante Para muita gente Mas moralmente Ela é atrasada Para se fazer o bem Tem que apanhar E a pessoa Pode correr o risco De desanimar Então tem profecia Nesse sentido A caridade De muitos Se esfriaria Disse Jesus Em função Da abominação Do lugar santo A gente está vendo isso Não é? Pessoas zombando Do que é sagrado Utilizando nomes sagrados Doutrinas sagradas Propostas sagradas Para oferir vantagens Imediatistas Então nós vivemos O tempo da abominação Esses tempos São tempos difíceis De separação Dos bodes Dos bodes E das ovelhas Que a gente está assistindo Porque o que é ruim Junta junto Está tudo juntando Em molhos E o que é bom Está procurando Serrar fileiras Dentro de um discernimento fino Eu digo discernimento fino Porque não adianta falar assim Eu acredito em Deus Isso é balela Acreditar em Deus É nada A gente tem que fazer O verbo é fazer Se não faz Não tem parte Só falar não adianta Então Muitos o repreendiam É o campo externo Que a gente tratou E o interno É quando a gente começa Ah, mas eu não mereço Ah, mas quem sou eu? A gente vai para a reunião Mediúnica A gente vê os espíritos Não Eu tenho vergonha de Deus O que eu faço É indigno dele Eu estou julgado fora Nem sei se ele existe Nem sei se eu acredito nele mais Não é assim que os espíritos falam? É Sabe por quê? A pessoa Resvala Escorrega Depois ela vai Voltar a fazer a mesma coisa E mais uma vez E mais uma vez E aí quando ela vê Ela está comendo as bolotas dos porcos Que foi o que o filho pródigo não fez Ele não comeu Quando ele estava para comer Ele refletiu E aí ele fez a retomada Para a casa do pai Mas muitos comem E aí sabe o que acontece? A viciação A gente tem falado Que 25% da humanidade Ou um quarto da nossa humanidade Encarnada e desencarnada Vai embora da terra Está indo embora da terra Muitos estão indo embora da terra Isso desde que Chico Xavier Estava encarnado Ele dava notícia disso Sabe por quê? Porque são os que comeram As bolotas dos porcos São os viciados Em altíssimo grau E que são conhecidos Como A pior espécie Que existe Por causa da perversidade A perversidade chegou A crueldade A perversidade chegou Num nível Em que eles precisam Começar de novo Então por isso Eles são exilados Porque eles têm afinidade Com aquele ambiente rude Grosseiro e violento Muita gente critica a terra E fala assim Ah, isso aqui nunca Isso aqui é Planeta de regime de acessão Porque Tem muita maldade Nossa, é cruel O sistema da terra Há pouco nós deixamos A primitividade Primitividade tem o quê? O instinto prevalece Se a gente observa A cadeia natural A gente realmente percebe Que os animais Se alimentam uns dos outros Né? Muitos sim Outros não Mas existe um respeito À vida Né? O homem Por ter inteligência E se viciar Moralmente Ele vai Se tornar uma aberração A gente não vê hoje Tudo sendo destruído Em razão de dinheiro Fácil E certo No banco A gente vai Sobreviver Só com dinheiro no banco Ou só com operações virtuais Que é a especulação financeira Que ganhou o mundo Né? E perdeu Aquele sistema Da produtividade Do respeito À produção Ao trabalho Ao trabalho A dignidade das trocas Não é? Então assim Tem muita coisa Que significa vício E esses vícios Eles chegaram Um ponto Que eles se tornam Ediondos E quando se tornam Ediondo Aí é pecado Contra o Espírito Santo Que é um termo Do Evangelho Significa o que? A pessoa não consegue Se perdoar mais Qual que é o mecanismo? Como ela se saturou No mal Ela precisa começar De novo E aí tem que ser Ambiente De circuito Muito fechado Isso é um tema Delicado Tem que tratar Mas é um circuito Muito fechado E delicado Que necessita De que? Da rudeza externa Para ambientar A rudeza Interna Não sei se vocês estão Tendo uma ideia Porque o embrutecimento É a negação de Deus Quanto a leveza É a adesão de Deus O movimento é esse Você embrutece Quando você elege A matéria Que é o mamão Ou você se sutiliza E se eleva Quando você aceita A lei divina Ou a expressão divina Que você percebe Então são caminhos contrários Um desce E o outro sobe Claro que intelectualmente Ele não perde o que tem O espírito não Degrada a forma Por que que degrada a forma? Isso é doutrinário Ele degrada a forma Porque ele desce A padrões muito inferiores A ponto de perder A própria expressão humana E vira um ovoite Ou pode se tornar Essas expressões Deformadas Que a gente vê Desenhadas na mitologia Ou nas percepções Mediúnicas Nas casas espíritas Nos trabalhos espíritas Entidades deformadas O Chico Porque é uma obra séria Porque existe muito delírio De outras obras Sensacionalistas Falando disso Só para ganhar Venda e outras coisas Mas tudo bem Cada um na sua Cada um com sua barraquinha Tentando ganhar do seu jeito Mas como a gente é espírito A gente tem que alertar Para o discernimento doutrinário Então Quando nós consideramos tudo isso A gente vê o seguinte E muitos repreendiam Porque internamente A gente pode se destruir Nós temos muitas neuroses A gente Hoje tem ciências Que estudam O nosso complexo de édipo As nossas neuroses E psicose Tem muita gente psicótica ali Hoje a gente estava ouvindo Um trecho De uma palestra Do Divaldo Franco Em que ele falava Das neuroses Dos espíritas As neuroses de transferência Ou de recalque E de justificação Não importa o nome que se dê Mas nós temos essas neuroses E quando é psicose É pior ainda Porque aí Essas fobias Essas cristalizações mentais Isso tudo é doença psíquica Que pode ter raízes profundas Do cedo passado Mas nós temos um compromisso De nos tratar E a gente se trata Se tornando consciente disso Porque nós não avançamos mais Espiritualmente Porque a gente se bloqueia A gente se sabota Claro que eu não estou falando aqui De se sabotar No sentido positivo No sentido de controle Isso não é sabotar Isso é se disciplinar Disciplinar é uma coisa Sabotar é fingir Que não tem aquilo Desconhecer a necessidade Que é gritante E aí fazer pesar A vida dos outros Então uma coisa É a gente se conter E a outra É a gente fingir A hipocrisia É sem dúvida alguma Uma doença psíquica Porque a pessoa Não aceita quem é A pessoa não aceita Enxergar as próprias mazelas O puritanismo É uma expressão disso Então por exemplo Eu como espírita Com tantas décadas De trabalho Eu sempre vi Opiniões Lamentáveis Algumas ponderadas Que justifica E outras lamentáveis De preconceito De se falar De sexo No meio espírita Então sexo É uma coisa Em tabu ainda No como espírita Por exemplo Falar de homossexualidade Em sendo espírita Nossa Já foi tabu demais Não se podia E o Emmanuel No começo da década De 70 Dá um show No vídeo de sexo Pra gente ter uma ideia Chico Xavier Nunca fugiu do assunto Pinga-fogo Ele trata Na maior naturalidade A gente vê Que são pessoas Bem resolvidas Elas não tem medo Do sexo Elas não tem Marcas Horrorosas Que inibem Essas pessoas Enquanto tem muito Puritano por aí Que Se compensa Na fuga Porque se pudesse Estava solto Na vida Fazendo pior Do que o Dom Juan Então sim É preciso entender Que nós estamos Num período Profundamente psicológico Em termos de alma De espírito Não psicológico De academia Mas psicológico De alma A doutrina Principalmente Com a contribuição De Chico Xavier É profundamente psicológica De volta Tem a série De Jona de Angeles Eu conheço Gente da área Que tem Quase 50 anos De prática Psicanalítica Psicológica Que me diz assim A Jona de Angeles É taquígrafa De Jung No além Porque ela avançou No que ele deixou E tem muita coerência Com o que ele deixou Então vocês veem as opiniões É muito interessante Né A gente tem que entender Porque a pessoa Da área Tem autoridade Mas o Emmanuel Irmã do pensamento Em pensamento e vida Eu nunca vi uma psicologia Tão completa Do espírito Do espírito O irmão No pensamento e vida É o psicólogo integral Ele disseca Todos os ângulos Da alma Não somente Numa existência Mas em várias E ele vai mostrar O que é a natureza Do espírito Ou as prerrogativas E a melhor ação dele Nessa ou naquela área Tendo em vista Os princípios Que ele trabalha Então você vê Que é um assunto Vida e sexo é outro É uma psicanálise Avançadíssima Deve ser das esferas superiores A psicanálise Das esferas superiores Do livro Vida e sexo de Emmanuel Porque não existe Obra compatível Com aquela Com a segurança A harmonia O equilíbrio Doutrinário Evangélico dela Não existe Então vocês vão ver Que nós temos material A gente muitas vezes Não está pronto Para encarar O próprio problema Né Então por isso Que a gente fala assim E muitos O repreendiam Muitos estão dentro de nós São as minhas vidas anteriores Os meus bloqueios As minhas repressões Os meus As minhas negações Né A gente vai reconhecer Que nós mesmos Não nos permitimos avançar E ser feliz E ele clamava mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim O que ele nos ensina aqui? O que um cego Nos ensina aqui? Perseverança Ele não se Intimidou Com o cerco Ele não se intimidou A gente vê um monte de gente Que por medo Enterra os talentos A pessoa vai lá Enterra o talento É outra parábola Que a gente vai ter oportunidade De estudar Enterrei na terra O teu talento Por medo Medo? Medo da vida? Peraí Como é que você vê Deus? Como é que você vê Jesus? Como é que você vê o evangelho? Como é que você vê religião? Joga fora Se você tem medo Joga fora O medo Justificava-se Lá na primitividade Porque o temor É o berço da fé Mas a fé raciocinada Desarticula o medo Porque se você não raciocinar Se você não tiver ela lúcida Com bons fundamentos Naquela proposição de Paulo Quando ele escreve assim A fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas Que não se vê Isso é fé raciocinada Você pega com a alma Com a intuição Você tem uma base De experiência Reencarnatória Aquilo te dá um piso Desse piso Você projeta no infinito E lança a mão daquilo E traz para hoje E o Emmanuel Quando vai falar de fé Ele diz assim Imagine Uma lente Óptica Você põe ela contra o sol E bota na pele Queima Fura Faz uma ferida A fé é isso Ela potencializa Algo que já acontece Porque ela é humana E é divina Você tem a fé humana A divina é quando você usa a lente Você potencializa Porque você vai na frente Começa a entender O que são as leis divinas Como é que elas operam Aí você tem uma fé potente Porque você fala assim Tudo passa E o melhor fica Por quê? Todo o processo de evolução A gente poderia dizer Que é um processo de joeirar A bateia está ali Você tira o cascalo E joga fora E fica com ouro Isso é evolução Esse é o processo de evolução E ele persistiu Que é o que a gente deveria fazer Não tendo medo da vida De Deus Porque Deus é amor Eu vou ter medo de Deus? Tem que ter medo de quê? Do que vem falar mal Me ameaçar Que vem me ensinar uma religião Cheia de inferno Cheia de ameaças Isso aí é a psicose dele Ele está transferindo Ele precisa dar chicotada em você Porque ele é sádico Toda pessoa que subjuga a outra Que ameaça a outra É sádica Ela precisa sentir prazer Com o seu sofrimento E se você gosta Você é uma zoquista Estou brava não, viu, gente? É porque eu sou muito veemente Tem paixão no homem Então tudo que faz Tem muita paixão Então é muito intenso Vocês me perdoem O povo fica assim Nossa, que espírito que te pegou hoje Que você estava brava Eles assistem Temos amigos Mas isso é do médium É do Wagner Porque o Wagner é paixão Graças a Deus Ela está sublimando, viu, gente? Estou numa luta com ela todo dia Haja psicanálise Olha Então ele começa É Clamava cada vez Mas filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus parando Uma observação que a gente faz De Jesus É que é interessante Jesus nunca estanca um processo Então você vê Jesus Caminhando, parando Falando, dizendo Por quê? O gerúndio É muito importante No estudo do evangelho Porque Jesus reduz A marcha para atender E Jesus é uma proposta divina Nós temos que Nós temos que parar com essa coisa De um espíritozinho A serviço dos meus caprichos E temos que entender Jesus cósmico Jesus como um espírito potente Cuja vibração envolve a terra E ele cria uma espécie de campo Que é uma Vamos dizer Uma relativa onipresença Relativa porque a onipresença é de Deus Mas Deus se reflete em Jesus Que reflete o que é de Deus Sobre nós Deu uma ideia? Então é mais ou menos isso Então a gente vive Num campo vibratório Se você se positiva Você capta essa vibração Então ele tem uma onipresença Vibracional Ele não precisa vir em pessoa Para poder atender Ô, Wagnerzinho querido Deixa eu te consolar Deixa eu passar a mão Na sua cabecinha Não Eu elevo a minha prece E sintonizo essas fontes Que estão à disposição E ela vem E entra E me completa Locupleta Porque eu tinha buracos na alma Não sei porquê Eu agora sinto uma renovação Uma força Eu busquei A fonte é da divosa Ela é onipresente Eu não tenho problema Porque eu me bloqueio Entenderam porquê Que tem muita repreensão Eu me bloqueio Eu não me permito A gente pode não ser perfeito Mas a gente é filho de Deus E Deus vê tudo Que não é como se já fosse Ensina nosso Paulo Apóstolo Então E Jesus parando Disse que o chamasse Objetividade E chamaram o cego Dizendo-lhe Tenho o ânimo Levanta-te Que ele te chama Vamos observar os verbos aqui Primeiro Consolou Tem bom ânimo Levanta-te Ele não estava sentado A margem do caminho Acomodado Cego Acomodado Só usou os ouvidos Para poder registrar O que estava acontecendo Levanta-te Alguém consegue Receber alguma coisa Sentado Acomodado A pergunta é essa Nós somos atendidos Nas nossas necessidades Se você se acomodou Será que você não tem que acordar No outro dia Trabalhar um jardim Nesse período de confinamento Ou que seja Uma jardineirazinha Na janela Semeia ali Começa a fazer alguma coisa Que signifique vida Cuidar de um bicho Dar um banho Um cachorro Varrer um terreiro Varrer uma casa Limpar uma vidraça Fazer uma comida Para aliviar Quem está fazendo todo dia Se dispor No supermercado Para não expor Gente que às vezes Tem mais risco Isso agora Mas quantas coisas A gente pode fazer O Chico falava Chico Xavier falava Que nos piores dias dele E olha que médio sofre Médio sente tanta coisa Que ele não explica E que ele fala assim E agora Estou tão ruim Eu tinha um problema Desse tamanho Ele ficou gigante Porque se ele associa Tão facilmente A outras faixas Vibratórias De necessidade Ele carrega Até o mundo se deixar Claro Que tudo vai ser Gradativo E de acordo Com as possibilidades Psíquicas dele Morais Espirituais Por aí Existem os mentores Os benfeitores O negócio não é assim Aleatório Não Agora Se ele desencalibrar Por vontade própria Ele vai carregar Umbral inteiro Nas costas Inteiro Ele retrata Que é um mundo De espírito Revoltado Necessitado Caprichoso Violento Tem que tomar cuidado O médio é um perigo Esse é o escolho Da mediunidade A chamada obsessão E é muito fácil Cair Muito fácil Por isso que ele tem Que ficar Negociando Negociando Nunca desanimar Pelejar E fazer suas tarefas Porque é isso Que se aneia A capacidade dele Está O médio É convidado A passar por diversas Provas de sensibilidade Para se superar Aprendendo Com O caminho É uma conjugação De forças Extraordinárias Extraordinário Então Jesus parando Pediu que trouxesse Tem bom ânimo Levanta-te Porque acomodado Sentado Ninguém Recebe nada Isso não é posição De receber nada É na luta É no trabalho É no esforço É na perseverança Levanta-te Que ele te chama Porque Embora Jesus Parando Pediu que trouxessem Vocês notem que Ele não falou direto Com o indivíduo não Porque Jesus Não violenta ninguém Existem circunstâncias Alguém foi buscar Bateram na minha porta Eu estava no estado horroroso Falei assim Wagner, leu o evangelho Wagner, vamos fazer uma prece Wagner, vamos dar uma volta Se parecer Vamos ver o jardim Vamos ver umas árvores Num parque Ah, não quero não Estou em depressão Vai ficar nisso? Vai se enterrar conscientemente? Porque a depressão É uma psicose É um adoecimento psíquico Gravíssimo Sério Que pode Levar a pessoa Para o além Ela pode desencarnar Ela estiola o corpo Ela destrói o corpo Porque ela não quer viver Porque ela não quer perdoar Porque ela não quer sair do passado Porque ela não quer saber De digerir As dificuldades Que ela acha Que foram injustas na vida E aí vai As depressões Vêm por mil motivos Ninguém me ama Ninguém me quer Ah, então Fica nessa cantilena Que você vai ver Se você vai evoluir Porque você foi esperando Aplauso externo Para poder Caminhar Você nunca vai fazer Aquilo que Jesus falou Ama teu próximo Como a ti mesmo Se você não se amar primeiro Você não ama ninguém Então Eu tenho que aprender a me amar E é o que a gente Não sabe fazer Não sabe A gente tem capricho Mas a gente não tem amor O auto amor É muito importante Porque ele não nos deixa Afundar O auto amor E auto amor Não significa Atender capricho Auto amor Significa identificar Os problemas E trabalhá-los Conscientemente Gente, consciência É um negócio tão bonito Consciência É valor moral O que é valor moral? É aquilo que Constitui a nossa ética O nosso caráter Porque ética É caráter Ética em síntese É caráter Se eu não tenho caráter Eu não tenho uma marca Eu não tenho identidade Eu sou qualquer coisa Qualquer sopro Qualquer ventinho Me leva Maria vai com as outras As opiniões Ah, vou pra cá Vou pra lá Folha de bananeira Você é uma folha de bananeira Menos um ser Consciente É isso A pessoa tem que ter posição Por isso que as pessoas Dignas Não aceitam Fofoca Intriga Fake news Elas conferem Elas conferem As informações As fontes Nós precisamos disso No nosso dia a dia O nosso Brasil É muito viciado Em corte Em privilégio Em preguiça Nós temos muitos espíritos Viciados aqui A gente precisa abrir os olhos Para não entrar no rol deles Nós precisamos abrir os olhos Até na religião A gente faz Horrores com a religião A gente chegou a destruir A imagem da religião O mundo já tinha destruído E nós continuamos aqui Não é? Então é preciso pensar A gente vai fazer isso Com o espiritismo? Não Faz com movimento Com o espiritismo A gente não faz não O espiritismo é sério E quem é sério Enxerga Mas a gente pode retardar A marcha dele A lucidez dele O papel que ele tem De secundar As renovações sociais Porque as renovações sociais São fruto do amadurecimento Das humanidades Das sociedades E o espiritismo Moraliza Inspira isso Não é? É o que a gente aprende Com os espíritos Portanto E ele lançando de si A sua capa Levantou-se E foi ter com Jesus Puxa que versículo Lançando de si a capa Que capa? O incapaz O coitadinho O pobrezinho Está muito Está muito em voga Falar do vitimismo A gente tem um problema Em casa Porque O pessoal vai ficando Mais velho Eu não vou falar quem Mas eu tenho sim Família Então eu tenho uma pessoa Na minha família Que a gente vai conversar Com ela Ou vem qualquer pessoa Idosa Enferma Conversar E essa pessoa Da nossa família Vira para a pessoa E fala assim Ih, eu boba O meu é pior Eu tenho isso Tenho aquilo Tenho aquilo Tenho aquilo Ela compete Com doença Aí eu falo assim Pelo amor de Deus Não faz isso É o vitimismo As marcas Não trabalhadas Não aceitas Que levam a essa psicose Que é depressiva Que é angustiante Que é revoltante E que não deixa a pessoa Regalar-se Viver o momento Ser feliz Estar ali Porque ela está ali Maquinando A cabeça não para Então ela não descansa São jogos da mente A mente fica Extremamente atormentada Aí você fala assim Isso é uma obsessão É auto-obsessão Antes que tudo Porque a pessoa Não se permite as coisas Aí você vai ver Essa pessoa tem uns vícios Ela quer viver para o outro Ela quer adivinhar Tudo que o outro quer Ela quer Porque ela precisa Ganhar o carinho dos outros Aí ela atropela Ela se torna superlativa Chata Inconveniente E a gente vai vivendo Com a gente assim Tem que tomar muito cuidado Olha É muita neurose É muita psicose Neste mundo E a gente tem que entender Com base moral Sólida Começa Para a gente poder Vencer Aí as dificuldades Então esse versículo Extraordinário Lançando-se a capa Aquilo que engessava A pessoa Margem Acomodada A capa Que segurava Ali Nós não temos no meio Espírito a capa de santo Porque o Chico Quando ele falava Da humildade dele Ele era O Chico Era aquilo Era aquilo E o povo Nossa crana Exigindo cada vez mais dele Mas o Chico era E os que fingem que são Até o tom de voz O jeitinho Ah meu irmãozinho Abre mão de quem é Com autenticidade Porque uma pessoa Que se ilumina E que tem a sua autenticidade É uma beleza Olha O Divaldo Fez escola Porque o tanto de cópia De Divaldo Que apareceu Ao longo dos anos A gente via um monte de cópia E caricaturas Né gente Caricaturas Porque uma coisa É o estilo dele Que ele desenvolveu Outra coisa É o pessoal copiar Para aparecer Pelo amor de Deus É caricatura Seja você Seja você mesmo O universo precisa de você Como você é Com a sua história evolutiva Que não tem outro igual A gente não tem que copiar ninguém Aí vem a hipocrisia A falsidade religiosa Né Os falsos ideais As ideologias estranhas Nasce daí Dessa necessidade De forçar coisas E não precisa Então ele lança De si a capa Que é a cura Olha a consciência Lançou a capa Só com a aproximação Do Cristo Porque ele era Verdade Do amor Lança de si a capa E levantou-se Levantou-se E foi ter com Jesus Isso aqui É um estudo profundo De como que a gente Pode estar com Deus Porque Jesus é intermediário É o demiúrgo da terra Ele é intermediário É o espírito mais puro Que pisou aqui Mas acima dele Tem outros De magna grandeza De maior pureza E nós não estamos diminuindo O Cristo Mas ele é guia e modelo Para a terra Agora Ele está a serviço De Deus Por isso que ele não fala Que ele é bom Bom só Deus o é Mas mestre ele é Porque ele sabe De todas as probabilidades Evolutivas do nosso planeta Por isso ele o governa Então ele tem a ciência Do amor e da sabedoria Que o tornaram O Cristo terreno Então esse versículo Define Esse retorno ao pai Que é o religare E Jesus falando Lhe disse Olha o que é Respeito ao livre-arbítrio E a gente quer Consertar as pessoas Com as próprias mãos Que queres que te faça E o cego lhe disse Mestre Que eu tenha vista Ou que eu veja Conforme a tradução A gente brinca e fala assim Jesus perguntou para o cego O que ele queria Que fizesse com ele É coisa de rir Mas será que Jesus Não enxergava Que ele estava cego Claro Mas e se ele Estivesse satisfeito Com a cegueira dele Eu Conversando com gente De família Tive a oportunidade De dar toques A pessoa falou assim Quem que você está achando Que você é Eu estou muito satisfeito Com a minha vida Eu não preciso de conselho Se eu não Aí eu pus o rabinho Entre as pernas E ó Fui cuidar da minha vida Sem raiva Bate na casa Diz Jesus E deseja a tua paz Se a casa não for da paz Que a tua paz Volte para ti Bata o pó das sandálias Ou seja Tira a mágoa O ressentimento E vai embora Seja o vosso dizer Sim, sim ou não Entenderam agora? Porque o que passa disso É maligno Mas o fulano podia Ah, por que ele não aceitou? Ah, cala a boca Vai cuidar da sua vida E nós queremos Viver a vida dos outros Como pai Como mãe Como irmão Como amigo Como namorado Como marido Como mulher Não importa Absurdo Vai viver a sua vida Você dará conta De si mesmo a Deus Está no evangelho Você não fala De sua mãe De seu pai De seu cachorro Vai falar de si Cada um dá conta De si mesmo a Deus E o cego lhe disse Mestre Que eu tenha visto Que eu vejo E Jesus lhe disse Em resposta Vai A tua fé Te salvou E logo viu E seguiu Jesus pelo caminho O que que ele Despertou ali Nesse processo De busca De autocura Ou de cura Porque foi um processo De autocura A tua fé Te salvou A tua fé Te salvou Ele tinha referência De Jesus Pela genealogia De Davi Ou seja Ele não era ignorante Da lei Por isso que a lei é importante Ela prepara O terreno Para que o amor Se acende E realize A lei opera O resgate Voz do que clama No deserto Olha esse texto De Isaías Repetido Por João Batista Endireitai as veredas Do Senhor O que que é Endireitai as veredas Corrige tudo Que é errado A lei opera isso Preparai-lhe caminho Caminho singular Preparai-lhe caminho O Senhor É o que está lá no céu Que veio à terra Mas e por dentro de nós O Senhor É o homem novo É a renovação É o filho do homem É esse que vai andar No caminho Ajustado pela lei E ele vai realizar Muito mais Porque Ele tem o selo divino Aí ele desperta E vem o amor O amor cobre a multidão Dos pecados Então aqui a gente viu A beleza do processo Que salva Que é a persistência Identificando as linhas Genuínas da verdade E do amor Aí eu pergunto assim Tem consolo? Eu fico vendo assim As coisas esdrúxulas Que as pessoas estão divulgando Deformando pessoas Que trabalharam honestamente Na doutrina espírita E falando que Absurdos doutrinários Que a pessoa Contou isso Contou aquilo Fez isso Fez aquilo Não tem uma comprovação Ninguém encarnado Cita pessoas Desencarnadas Para elas não poderem desmentir Não tem chancela É só a palavra da pessoa Aí você olha e fala assim Qual que é o objetivo Dessa pessoa? O que que isso consola? O que que isso realmente educa? Vocês já pensaram nisso? Sabe esse tanto de coisas drúxulas Essas historinhas Esquisitas Que contam por aí? Que é isso Que é aquilo Não, não, não Aí você fica assim Qual que é o papel Dessa pessoa? Tumultuar Falsos cristos E falsos profetas Por isso gente Que o estudo sério Da doutrina do evangelho É libertador E conhecereis a verdade E ela liberta Porque ela traz o que? Os instrumentos Para você deixar de ser cego De ser surdo De ser chagado De estar morto Desperta tu que dormes Levanta-te dentro dos mortos E o Cristo te esclarecerá Então vamos pensar O cego Pode ser a nossa posição na vida Eu vou agradecer A paciência de vocês hoje A gente teve um problema aí no início Mas graças a Deus Ajustaram Voltou E se Deus quiser Na próxima quinta-feira A gente traz outra passagem do evangelho Para a gente comentar E dividir fraternalmente Graças Por tudo Pela vibração Pelo carinho de sempre E eu peço De coração A Deus Que abençoe a cada um No seu lar Na sua luta Nesse processo De libertação interior Paz e alegria Para todos Até semana que vem E aí